Fala, galerinha! Beleza? Aula de Física agora comigo, o professor Fonte Denari. E vamos que vamos, galerinha! Olha aí! Galera, hoje a gente vai falar de trabalho. É, cara! Pô, Fonte Denari, já vai trazer atividade pra gente fazer mais trabalho pra gente? Calma, cara, calma. Não é desse trabalho que eu tô falando pra você. Ah, então tu vai dar logo o emprego pra gente, é isso? Não, cara, relaxa. Trabalho é um tema da Física que tá relacionado com umas questões de energia. Como assim, cara? Falar de trabalho, de energia, exatamente. Tudo ao mesmo tempo. Vamos nessa aqui, olha só. Trazer pra você ver essa paradinha aqui, olha. Tem uma pessoa que tá tentando empurrar carro. Todo mundo vai empurrar carro hoje? Claro que não. Relaxa, respira fundo, conta até 10, controla a tua ansiedade e vamos que vamos. E aqui, olha, ela vai pegar, essa pessoa vai pegar aí, olha, e vai aplicar uma certa força nesse carro. E quando você tem a aplicação de força que você provoca deslocamento, olha lá, opa. Deixa eu acionar aqui a caneta mágica do Goestex. Você tá doido? Olha lá. Aplica uma força e provoca nesse carro um certo deslocamento. É isso que eu preciso pra ter trabalho. Eu preciso ter deslocamento. Se você não tiver deslocamento, você não vai ter trabalho. Então, o trabalho tá relacionado com o deslocamento, tá certo? Só que o trabalho é uma energia. É energia que você vai gastar pra deslocar um corpo. Quanto mais energia você gastar pra deslocar o corpo, você poderá realizar mais trabalho. Por que poderá? Exatamente. Porque o trabalho tá relacionado com a energia efetiva que esse corpo é deslocado. Beleza? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, vai na robótica, eu tenho aqui um bloco, um cubozinho. E eu tô deslocando esse cara aqui, ó. Então, eu tô gastando energia pra deslocar. Se eu tô gastando energia pra deslocar, eu tô realizando trabalho aqui. Beleza? Agora, olha lá. Eu tô pegando, tô fazendo muito mais força aqui, ó. E eu tô dando esse cara pra baixo, ó. Tentando encorrar pra baixo. Não tô conseguindo. Eu tô realizando trabalho? Não. Eu tô gastando energia? Tô. Mas é trabalho? Não. Por que, Fontenelle? Porque o trabalho tem que estar relacionado com deslocamento. E aqui eu tô fazendo força e não tô deslocando esse cara. Deu pra sacar a jogada? Então, o trabalho dentro da física precisa de quê? De deslocamento. E agora, Fontenelle? Tô realizando trabalho? Tô. Agora eu tô realizando trabalho. Certo? Ou tem outras forças realizando trabalho. Beleza? Só que pra ter trabalho tem que ter deslocamento. Beleza? Então, lógico. Eu tenho que ter uma força também tentando deslocar esse cara. Né? Então, eu tenho que ter força, tenho que ter deslocamento. E aí, dependendo de como você faça a força, você pode ter facilidade ou dificuldade ou realizar mais trabalho ou menos trabalho para deslocar esse cara. Então, bora comigo. Olha lá. Vou pegar um corpo aqui, olha. Tá aqui, ó. E vou aplicar uma certa força nele. Olha lá. Ele deslocou. Quando ele deslocou, ele saiu de um determinado ponto e chegou num ponto lá na frente. Ele sofreu um deslocamento. Certo? Esse deslocamento tem direção, cara. Ele tá pra cá, ó. Tem direção. É o deslocamento dele. Agora, eu te pergunto. Vou pegar e vou transferir essa minha força aqui pra frente, olha. Só pra gente analisar aqui, ó. O ângulo formado entre o deslocamento e a força. Me diz uma coisa. Quando duas forças estão atuando assim, ó. Ou melhor, dois vetores, né? Uma força aqui e o vetor deslocamento. Que ângulo é formado aqui, ó? É o mesmo que eu tô tendo aqui, olha. Entre os meus dedos aqui, ó. Que ângulo é esse? É um ângulo de 90 graus. É exatamente esse ângulo que você vai ter. Agora, se eu pegasse a metade. Vou pegar a metade desse cara, olha lá. Vou pegar a metade. Vou só desenhar aqui com cor diferente. Metade aqui, ó. A minha força F mudou de lugar. Que ângulo é que eu vou ter agora? Metade de 90 é quanto? 45 graus. Beleza. Agora, se a minha força F tiver bem aqui, ó. Olha lá. Tava assim, né, ó. 90. 90. Aí ficou a metade. 45. E agora eu vou fazer isso aqui. O que eu tô fazendo? Eu tô zerando o ângulo, tá certo? Eu podia até fazer devagarzinho, né, ó. 90, 60, 45, 30. Zerei. Quando eu zerar aqui, eu tenho um ângulo de 0 graus. Então, aqui, olha. Entre F e D tem 0 graus. Aqui nesse F e D tinha 45. E no outro F vermelho com D vermelho tem 90 graus. Fechou? Deu pra entender isso aí? Agora, olha só. Por que eu tô falando de ângulos? Porque esse ângulo influencia justamente na facilidade ou dificuldade que esse cara vai ter para deslocar. E pôr tabela no trabalho que vai ser realizado. O que eu falei pra você agora? Que o trabalho tá relacionado à energia, né? Só que essa energia é a energia que, de fato, desloca esse cara. Tá certo? Fugdelli, joga lá na robótica. Tá gastando energia agora? Empurrando esse cara pra baixo? Tô. Tá fazendo trabalho? Não. Por que não? Porque não tem deslocamento. Ah, saquei. Agora eu vou pegar aqui e vou empurrar aqui. Tô gastando energia? Tô. Tô fazendo trabalho? Também tô. Quando eu fizer bem assim, ó. Empurrar ele aqui, ó. Na diagonal aqui, ó. Tô gastando energia? Tô. Tô fazendo trabalho? Tô. Qual que tem mais trabalho? É aquele que mais é efetivo pra deslocar o corpo. Eu te pergunto, qual é mais efetivo? É 1 pra deslocar esse corpo ou é 2 pra deslocar esse corpo? Em geral, analisando só a força F, o mais efetivo vai ser esse aqui, ó. Vai ser mais efetivo do que esse aqui, ó. Então aqui eu realizo mais trabalho. Esse cara vai transferir mais energia pra ele deslocar. Esse aqui vai ser tão efetivo quanto o primeiro? Quanto o que tá na mesma direção e sentido? Não. Esse aqui vai ter mais dificuldade. Vai gastar menos energia efetiva pra deslocar esse cara. Deu pra sacar? Então o trabalho tá relacionado com o quê? Com deslocamento. Mas eu tenho que considerar o quê? O meu ângulo. Então eu já falei os três caras que importam. Você já percebeu isso? Olha, quando a gente falava lá de velocidade, por exemplo. Velocidade é o quê? Espaço pelo tempo. Basta que eu lembre da fórmula que eu sei as grandezas que vão estar influenciando. A fórmula é exatamente isso. Ela pega todas as grandezas que estão influenciando e concentram em uma equação pra você conseguir calcular mais facilmente. Deu pra entender essa jogada? Então vem comigo aqui, ó. Vou pegar aqui e vou analisar então a fórmula. Olha só. A fórmula que a gente vai trabalhar, ela é chamada de forma do trabalho, claro. E essa forma do trabalho tem duas representações. É o trabalho assim ou assim, tá certo? Mas no livro de vocês, na apostila, tá usando esse. Então eu vou usar esse aqui também. Beleza? Como é que a gente vai fazer? Bora lá. Trabalho é igual à força, porque depende da força. Depende do deslocamento também? Depende. Mas depende do ângulo também. Então o ângulo vai ser o quê? Cosseno de alfa. Pode ser teta? Pode. Pode ser beta? Pode. Por quê? Alfa, beta, teta, gama. São tudo letras gregas que podem representar ângulos. Então tá lá. Eu já sei disso. Só que olha, galerinha, você vai precisar saber o quê? Os cossenos. Você tem que lembrar da musiquinha. Ah, pois ela é mista, é uma musiquinha, não tem? Tem, meu caralho. Vamos lembrar dela agora. Eu não vou cantar porque eu não sei, né? Então, eu não sei cantar, mano. Se eu fosse depender de música para ganhar dinheiro, eu estava lascado. Então, bora lá. Aqui eu tenho, aqui tem um graus aqui, né? É que o computador aqui é meio doidão. Eu não achei aqui no teclado doidão, não tem o graus. Tem o graus com tracinho embaixo, não é a mesma coisa, é diferente. Bora lá. Olha aqui, galerinha. Vamos lembrar? Como é que é a musiquinha dos ângulos? Como é que é a musiquinha dos ângulos? Como é que é? Um, dois, três. Não é assim? Três, dois, um. Um, dois, três. Três, dois, um. Todo sobre dois. Não tem essa musiquinha? Tu aprendeste, eu sei que tu aprendeste. Raiz vai no dois e vai no três. Aí vem o restante da música. Como é que é o restante da música? A tangente é diferente, vejam só vocês. Três, raiz de três sobre três. Um raiz de três. Não é isso? Ha, garotinho. Beleza. Fechamos então, ok? O tradicional, que você já viu várias vezes, os notáveis. Agora, no cosseno aqui vai aparecer muito outros ângulos de cosseno, que é o zero, o 90, 180. Como eu falei para você agora, o mais efetivo é quando eu coloco o quê? A força aqui e o deslocamento na mesma direção da força e sentido. E nesse caso, a gente não tem 90 graus, nem 45. É que ângulo? É zero graus. Então, o cosseno de zero vai ser o mais efetivo. Vai ser quanto? Um. E o seno, a maioria das vezes, ele é o contrário do cosseno. Então, aqui vai ser quanto? Zero. Agora, 90. Quanto é que vai ser o cosseno de 90? Vai ser zero. Por quê, Fosnelli? Olha lá. Joga aqui de novo na robótica. Lembra que eu falei para você que não tem deslocamento? Não tem deslocamento. Estou fazendo força aqui, não tem deslocamento. A minha força F está para baixo e não tem deslocamento. Então, se o deslocamento é zero, ele já vai ter força direto. O trabalho vai ser zero. Agora, olha lá. Eu tenho duas forças atuando. Uma força aqui, e outra força aqui. Certo? Vou desenhar aqui para você entender melhor. Estou aplicando uma força F1 aqui, e uma força F2 aqui. E o meu corpo está deslocando para cá. Beleza? Eu te pergunto, F1 realiza o trabalho? Olha aqui. F1 é horizontal. Joga na robótica. F1 está deslocando? Está. Na mesma direção do deslocamento, a minha força está aqui? Sim. Então, se tem força aqui na mesma direção do deslocamento, se tem força na mesma direção do deslocamento, o que acontece? O que acontece? Eu tenho o trabalho sendo realizado. Agora, olha lá. Eu tenho uma força aqui, mas ao mesmo tempo tenho uma força empurrando ele para cá. Quando essa força que está aplicando bem aqui, ela provoca deslocamento? Essa força aqui, de cima? A F2? Não. Ela não provoca deslocamento. Mas ele está deslocando. Por quê? Por causa do F1 que está aqui. F1 está aqui empurrando, está deslocando. Agora, esse cara aqui, olha, não desloca. Certo? Qual é o trabalho desse cara aqui para o deslocamento? Zero. E como é que eu vou expressar isso aqui? Ora, o deslocamento está para lá. A minha força F está aqui. Que ângulo é esse? 90 graus. E aí ele vai zerar tudo. Por quê? Porque o cosseno de 90 é zero. Deu para sacar a jogada? Agora, olha lá. E o 90? Ele é um seno. Seno, mas não vamos usar esse. Estou colocando aqui só para você saber que normalmente o seno e o cosseno, normalmente um ao contrário do outro. Quando você for estudar trigonometria, você vai entender melhor como é que funciona esse quadradinho aqui que eu estou fazendo. 180. Quanto é o cosseno de 180? Menos 1. Você vai já entender por que ele é menos 1. E do seno vai ser zero. O tangente eu vou deixar. Quando você for ver trigonometria mais aprofundado, aí você estuda isso com mais calma. Beleza? Bora lá, então. Eu já sei os valores. Vamos aplicar esses caras agora em cada uma das forças. Primeira delas, força peso. Situação A. Corpo subindo. Situação B. Corpo descendo. Olha lá. Corpo subindo. O peso sempre age para onde? Para o centro da Terra. Só que por algum motivo, por algum motivo, esse corpo está o quê? Subindo. O deslocamento. Exemplo. Olha aqui. Na 2 mesmo. Isso. Vou jogar para cima. Do momento que ele saiu da minha mão até o momento que ele chegou na altura mais alta, mais elevada, aqui, na subida, que não estava mais na minha mão, tem um peso agindo ele para baixo. Por isso que ele para. Não é assim? Joga ele para cima. E aí saiu da minha mão, saiu da minha mão, tem um peso aqui. E o deslocamento. Só que, quando a gente tem esse deslocamento, a gente vai chamar, já que é na vertical, eu vou chamar de altura. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a fórmula que nós vimos. Que fórmula, Fonte? Nem vi fórmula nenhuma. Viu sim. Está aqui. Vou aplicar essa fórmula aqui. Que fórmula é essa? Vamos lá relembrar. Trabalho, que é o gás de energia efetiva para deslocar o corpo, vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do meu ângulo. Beleza? Então, bora jogar aqui. Trabalho, vamos aplicar a fórmula. É igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Vou ter que memorizar? Aí você vai escolher. Eu vou repetir tanto aqui que você vai até enjoar. Vai acabar decorando. Então, olha lá. Bora ver. Que força é essa que eu estou aplicando? A força é a força peso que eu estou analisando. Beleza? Então, a força eu posso chamar de força peso ou somente peso. Você escolhe. O deslocamento, agora, como é a altura que ele vai atingir, normalmente a gente chama a gente chama esse cara de H. Agora, olha aqui. Que ângulo é formado aqui? Opa. Que ângulo é formado aqui? Que ângulo é esse? Olha lá, ó. Volta aqui, ó. 90. Opa, deixa eu melhorar aqui o meu desenho. Aqui. 90. 45. Zero. 45. 90. E se eu fizer assim, ó. Contrário. Ângulos contrários. Que ângulo é esse? 180 graus. Quanto é cosseno de 180 graus? Vai dar quanto? Menos 1. Ah, foi. Esse é menos 1 mesmo? É, ó. 180 menos 1 para quem? Para o meu cosseno. Deu para sacar a jogada? Certo. Então, o que eu vou fazer aqui? Finalizei a minha equação. Porque esse cara aqui, ó. Finalizei o detalhe, né? Esse cara aqui, ó. Ele vai ser como? Menos 1. Então, aqui vai ficar como? Negativo. Beleza? Pontinelli, eu tenho que decorar essa fórmula? De duas a uma. Ou você memoriza essa fórmula, ou você entende o processo de transformar essa nessa. Eu prefiro muito mais entender a dedução. Mas isso vai de gosto, de aprendizagem de cada um. Tá certo? Algumas pessoas vão preferir decorar. Sem problema. Ok? Porque quando você memoriza a dedução, aí, mano, você não esquece mais, né? Você entendeu todo o processo realmente e consegue aplicar esse cara. Fechou? Vamos lá, então. Olha só. E se o corpo estiver descendo, para onde atuam as minhas forças? Bora lá. É só a força peso que eu estou analisando. Agora, eu vou... Eu sei que o deslocamento é para onde? Para os... Para baixo. Porque o corpo está o quê? Descendo. Então, aqui você vai descer. Ele vai descer uma certa altura. Ok? Bora analisar. Que ângulo é esse que força, peso e deslocamento está fazendo? Bora pensar? Aqui, ó. Os dois para baixo. Meu corpo está caindo aqui, ó. Quando ele cai, no momento que ele está caindo. Força peso para baixo, deslocamento também para baixo. Para o centro da Terra. Não é isso? Então, olha aqui. Que ângulo é esse? No ângulo alfa. Que ângulo é esse? Zero graus. Nós já vimos isso. Quanto é o centro de zero graus? Ih, Fontenelle. Não consigo memorizar isso. Consegue sim, rapaz. Eu falei para você. É o mais efetivo que tem. Ele é um, olha. Aqui, ó. Ele é um. Fechou? Então, bora. Se ele é um, vou jogar na fórmula de novo. Olha lá. Como é que é a fórmula mesmo? Trabalho é igual. Fala comigo. Vai lá. Trabalho é igual a f vezes deslocamento vezes cosseno de alfa. Beleza ou não? Só que essa força, eu vou chamar de quê? Força peso. Então, bora lá. Bora transformar na aplicação que a gente tem. Força peso vezes... Quem é o meu deslocamento agora? É a minha altura. Quanto vale o cosseno de zero? Olha aqui, ó. O cosseno de zero vale 1. Então, esse cara aqui vale 1. 1 não é neutro da multiplicação, ó. É, então não vai fazer influência nenhuma. Vai parar aqui. Beleza ou não? Fechou, Fosnelli? Trabalho da força peso, nós matamos. Vamos lá para o outro trabalho que nós vamos ter. Trabalho da força normal. Bora pensar? Olha lá. Força normal. Como é que ela age? Como é que ela age? Sempre. Perpendicular. Perpendicular à superfície. Perpendicular 90 graus. No sentido da superfície para o meu corpo. Está aqui a minha normal. Certo? Que ângulo é formado? Olha lá. Entre a minha normal, olha lá. Normal para cima. E aqui, ó. Que ângulo é esse? Ângulo é 90 graus. Então, olha. 90 graus. Se é 90 graus, quanto é o cosseno de 90 graus? É? Zero. Olha aqui, ó. 90 graus, zero é o meu cosseno. Então, eu vou dizer bem aqui, ó. Esse cara aqui é zero. Mas qual é a fórmula? Trabalho é igual à força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa. Só que cosseno de alfa é cosseno de zero. Ô. Cosseno de 90, que vale quanto? Zero. Se ele é zero, tudo vai zerar. Eu posso falar assim, ó. Trabalho do fat. Ô. Mais do fat. Ô, meu Deus do céu. Trabalho da força normal, que eu estou analisando, Fontenay. Que eu já estou pensando no próximo assunto, que eu já vou entrar. Trabalho da força normal é igual a zero. Beleza? Para a gente fechar, meu caro professor, vamos lá. Tem três questõezinhas aí que eu vou deixar você tentar fazer. E se você não conseguir, na próxima aula a gente vai resolver. Aqui, ó. Essa aqui, parceira do 48, como eu tinha falado, né? Você vai analisar em quais situações você acha que tem trabalho ou não tem trabalho. Vai fazer a questão dois. Vai tentar fazer a questão dois. Tem como fazer, Fontenay? Tem dados. Eu já sei coisas suficientes, suficientes para resolver? Já. Ah, eu não consigo. Tenta. Tenta resolver. Beleza? E por último, o que mais? A três. Beleza? Galerinha, então agora é com vocês. Tenta aplicar aquilo que a gente sabe. Ah, mas eu não tenho. Cara, tenta. Tenta resolver. Ah, vai estar errado. Ah, aí é que está. A questão de estar errado ou estar certo vai forçar a sua mente a trabalhar. Na próxima aula você já está muito mais fixado às fórmulas, muito mais fixado ao raciocínio do trabalho, porque você vai ter pensado em cima. Fechou? Então, galerinha, fica com Deus e até a próxima. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL